Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de fazer vocês refletirem um pouquinho e para isso eu tenho uma pergunta para vocês. Por que nós damos mais valor depois de perdermos algo? Essa pergunta vem me perseguindo faz um tempo e para vocês entenderem como eu cheguei nela eu vou explicar um pouquinho sobre a minha vida e algumas experiências minhas. Em 2018 eu entrei na minha escola e nela nós temos o currículo brasileiro e o currículo alemão. Eu entrei no currículo brasileiro e depois de alguns meses, junto com outros alunos, eu fui chamada para estudar no currículo alemão porque nós tínhamos notas boas. Eu fiz as provas, passei, mas acabei não podendo ir porque era meu primeiro ano falando o idioma e eles acharam melhor esperar mais um tempinho e isso me deixou muito triste. E em 2019 eu fui chamada novamente para estudar no currículo alemão e dessa vez eu me esforcei bastante e consegui passar. Então, 2020 representava para mim essa superação desse desafio. Eu estava muito empolgada e depois de um mês de aula, chegou o coronavírus e nós tivemos que ir para ficar estudando em casa. sexta-feira 13 foi o meu último dia normal e acredito que para muitas outras pessoas também. Nesse dia eu vi as minhas amigas, os professores, aprendi os conteúdos. e o meu professor de geografia até tinha comentado sobre ficar um mês sem aula remota. E eu não acreditei muito porque isso nunca tinha acontecido antes e por que que ia acontecer agora? Bom, isso aconteceu, para minha surpresa. E, enfim, depois de um mês sem aula online, eu comecei a sentir falta das minhas amigas porque agora eu não via praticamente mais ninguém. 2020 acabou, eu me firmei do Ensino Fundamental 2 e agora no Ensino Médio eu cheguei no meu limite. Então, eu não aguentava mais viver a mesma rotina que era acordar cinco minutos antes de começar a aula, assistir às cinco horas de aula, depois de tarde fazer tarefa e de noite fazer coisas que não eram muito importantes, coisas fúteis como mídias sociais. eu cheguei no meu limite foi numa terça-feira quando eu pedi para minha mãe para a gente sair de carro à noite e eu consegui me sentir livre novamente e eu não queria mais a minha vida antiga, a minha vida monótona. por isso meus pais deixaram então eu e a minha irmã irmos um dia na escola presencialmente. E nesse dia eu estava muito animada, as cinco horas de aula passaram super rápido. bom, agora vocês sabem como é que foi a minha experiência com a quarentena. Então, vamos voltar àquela primeira perguntinha que eu fiz no começo da minha palestra. Por que nós damos mais valor depois de perdermos? E a resposta é porque nós não demos ou não percebemos o seu real valor antes de perdermos. E agora eu lhes faço uma nova pergunta. Como nós podemos dar valor a algo sem termos que perder? E a resposta é a gratidão. A gratidão é você reconhecer o que tem e ser grato por ter aquilo. É você pegar um problema e começar a olhar as coisas boas relacionadas a ele e agradecer por elas. O problema vai ficar pequenininho porque você vai conseguir pensar em tantas coisas boas que ele vai parecer quase nem mais existir. E agora preste atenção. Tudo que você considera ruim nesse momento é porque você ainda não parou para refletir sobre isso. Ou seja, não redirecionou o seu pensamento para as coisas boas, para as coisas simples da vida. E esse é o principal propósito da gratidão. Mas como exercer a gratidão todos os dias? Todos os dias, depois de acordar, eu escrevo uma listinha com três itens das coisas que eu sou grata. E se acontecer alguma coisa durante o dia que seja chata ou que me desmotive um pouco, eu leio uma dessas listinhas. E para mim isso me ajuda bastante. Então eu aconselho vocês também a fazerem. Com essas passas claras na minha mente, eu então queria arrumar agora a minha rotina, que como eu falei, ela estava sendo muito ruim para mim e eu não estava nada feliz com ela. Primeiro então, eu fiz uma lista com todas as coisas que eu amava fazer. E depois, na minha rotina, eu escrevia para fazer pelo menos um pouquinho, uma meia horinha que fosse uma dessas coisas. E eu posso garantir que se você fizer isso, vai melhorar muito o seu dia. E enquanto você estiver fazendo isso, ser grato. Com a quarentena, eu acabei ficando mais tempo em casa. E com tudo isso, eu acabei percebendo os pontos positivos de ficar em casa. Então eu acabei aprendendo a desenhar melhor, que era algo que eu sempre gostei muito de fazer. E esse foi um desenho que eu fiz. Eu também passei a ficar mais tempo com a minha cachorrinha Lua, porque antes eu quase não ficava em casa. E agora, com a pandemia, eu comecei a ficar mais tempo com ela e ela virou uma grande companheira minha. Com o coronavírus, a gente achou melhor afastar a moça que ajudava a gente em casa. E eu comecei a ajudar então a minha mãe a fazer as tarefas de casa. E com isso, eu transformei esses momentos, que para muitos não são nada prazerosos, em momentos de conhecimento através dos meus fones de ouvido, ouvindo inúmeros audiobooks. E esses foram alguns looks que eu ouvi. Algo que eu aprendi com a pandemia foi que a gente não deve focar no que a gente não pode mudar, e sim focar no que a gente pode mudar. Ou seja, a gente não pode mudar, não pode acabar com a pandemia, mas a gente pode fazer com que ela seja menos pesada. Ou seja, fazer aquilo que a gente ama e ser grato por fazer aquilo. Por isso, eu acredito que a gente deve valorizar o que tem, e com tudo isso que eu falei, vamos reinicializar? Muito obrigada. com a pandemia Música 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 mel Vietnam Música Obrigado.